Boa noite a todos, gente. Pai Rafael Cigana aqui trazendo mais um vídeo de axé, prosperidade, evolução, caminhos abertos, de força de firmeza pra vocês aí do meu canal no YouTube e do Instagram também, né? Trazendo esse vídeo, né? Esse vídeo foi feito no formato pra Instagram. Por quê? No Instagram tem mais visibilidade, né? Aqui a gente tá com o Exu do Ouro, tá acabando de ser firmado em nossa banda, né? Exu do Ouro veio pra casa dele, veio pra morada dele, é onde a gente já firmou a tronqueira de Exu. E é onde vai trazer o axé de firmeza, proteção e prosperidade pra mim, primeiramente, claro, né? Pra meus filhos de santo e, óbvio, para aqueles que sempre estão comigo aí no canal do YouTube e no Instagram. Você quer participar aí do axé do Exu do Ouro? Você quer participar aí dos nossos axés que a gente faz todo mês aí pro Exu do Ouro? É só me mandar mensagem no Instagram, tá? Pra você participar do axé do Exu do Ouro. Obviamente, tem um valor de contribuição do Exu do Ouro, né? Tudo é pago, tudo é caro, né? Hoje em dia tá tudo caro, mas graças a Exu e graças ao Ouro, né? Eu não nego nada pros meus Exus. Dou sempre do bom, do melhor e do mais caro. Porque é através deles que eles dão pra mim e meus filhos de santo fazem da mesma forma. Então, eu tô convidando você aí que tá me assistindo nesse momento, que quer mudar de vida, que quer ter prosperidade, quer ter disciplina, quer ter evolução, tá cansado de tanta esneira, besteira, mentira, enrolação, que você vê em muitos lugares por aí. Então, vem conhecer a força de Exu, vem sentir a força e a verdadeira presença de Exu na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, tá bom? Eu trabalho com o Exu do Ouro há muitos e muitos e muitos anos e não é de agora, tá bom? Sou um dos primeiros e peritos no trabalho do Exu do Ouro. Um beijo pra vocês, meu saravá, e aqui a gente cuida de Exu na essência da Kimbanda e não Exu Fantasia, tá bom? Saravá a todos e que a força de Exu esteja iluminando o caminho de vocês pra toda e a honra de Exu. Saravá a todos.